No sorriso largo, no abraço fraterno, a emoção de quem está prestes a ver a história ser recontada. Quem não olha para o passado, não pode ter a direção do futuro. Tenho certeza que muita gente vai se emocionar porque a nossa história está aqui dentro dessa pista mesmo. Para nós é muito importante, acho que a ABC merece essa homenagem. E se a ideia é resgatar o passado, que seja feito com verdade? Fico até emocionada de falar, porque o nosso bisavô foi sócio fundador e hoje a gente representa todas essas gerações de pessoas que amam o cavalo e que vivem isso. Se o cavalo para muitos é um bem, para mim é a minha ferramenta, o meu amigo, a minha casa e o meu mundo. Essa trupilha é a trupilha de trabalho da estância, que move toda a estância, lida com gado, com as ovelhas, com tudo. Na estância é a base desses cavalos aqui. A trupilha toda são 30 animais e a gente trouxe 17 para fazer a demonstração aqui em esteio. Na garupa do marido, exibindo o barrigão, Rafaela Radiante. Estamos entrando no sétimo mês de gestação já do Manuel e a gente tem que fazer parte sempre, né? Isso é uma cultura que não pode ser perdida. Nós temos a obrigação de manter isso, levar adiante. Tem muita gente que não sabe nem que essas coisas existem. Diogo também está orgulhoso de participar do desfile alusivo aos 85 anos da BCC. Caprichou na indumentária e no toso do cavalo também. São os barquinhos que a gente diz, né? Eu fiz três barcos e uma onda, que antigamente se fazia, o pessoal fazia como um adorno no cavalo, o toso de barcos. Fazia de borboleta, de barco, que esse aqui, diversos, né? De cogotilho, tem alguns aí com todos de cogotilho. Então, também são coisas da tradição, né? E a gente tem que manter. Roberto trouxe para o desfile uma relíquia de família, o carrinho do vô Pedro Crespo. A peça está na família há quatro gerações. Tem mais de 100 anos. Era usada como meio de transporte da família para ir da Fazenda Figueirinha à cidade de Camacuã. A gente faz uma viagem ao passado, como as nossas famílias antigamente andavam. Rodrigo representa o gaúcho do século XIX. Vestindo o xiripá, montando no lumbilho, com um arreio que poderia ser usado tanto para uma viagem, para o passeio e para o trabalho também. Era um arreio funcional para ser usado no cavalo crioulo, na lida, em viagens, em guerras. O gaúcho levava o que ele precisava, né? Desde o laço, a bolhadeira, a caneca de guampa, que servia como mate, o poncho, né? E toda a sua vestimenta típica da época, com os tecidos que fazem parte da época, com os materiais que compõem o apeiro, tudo de época, né? E é um apeiro totalmente completo, trançado à mão, de couro cru. O Rio Grande acabava de viver sua última grande revolução. Aos poucos, o horizonte de um pampa tão calejado de batalhas assistia a paz beijar suas planícies, como o sol de verão num fim de tarde. Como é bom a gente dizer que a gente é gaúcho. É uma honra para mim, acho que para todos nós. Os 95 anos não permitiram que seu genuíno viesse a cavalo, mas não o impediram de homenagear os 85 anos da entidade. Me traz muito boas recordações isso. Seu genuíno presidiu a ABCC de 1955 até 1960. Pergunto então se nesse momento não passa um filme pela cabeça. E bota filme nisso aí, uma série de filmes, com a idade que eu estou, um filme sério, né? Seu genuíno tem razão. Nessas mais de oito décadas, muitos fatos para lembrar. O Freio de Ouro chegou com o trabalho de tanta gente que vocês vão ver como o Coronel Baiar, como o Rugê, enfim, como tantos outros que vão nos representar aí. O Freio de Ouro começou a partir das exposições funcionais. As exposições funcionais começaram em Jaguarão. E eu fui secretário das cinco primeiras exposições funcionais que houveram. E eu tenho um orgulho muito grande disso. E nós, como fomos os criadores do Freio de Ouro e organizadores do primeiro Freio de Ouro, nos sentimos muito honrados em poder estar aqui e reviver tudo isso. Juntam-se aos precursores do movimento funcional Wilson Sousa, o primeiro Freio de Ouro da história da raça. E Coronel Baiar, um dos criadores da prova Baiar Sarmento, sexta etapa funcional do Freio de Ouro. Homens de a cavalo, visionários em seu tempo. Hoje referenciados no palco sagrado de Esteio. É maravilhoso mesmo, eu acho muito lindo. Um prazer enorme em estar com os amigos aqui, com essa gente. Isso é muito grande, é sinal que as coisas não morreram. A seleção também evoluía a olhos vistos no Uruguai e na Argentina. E não tardou para que os criadores daqui entendessem a conveniência de importar novas genéticas e aprimorar a raça com o que havia de melhor nos países hermanos. A ABCC, ao longo desses 85 anos, teve um crescimento gradual e alicerçado. Nosso foco sempre foi e sempre será o melhor para o cavalo. Eu acho que a abertura significou esse trabalho, dessa força que o passado nos deu, que o presente está nos dando e que Deus queira o futuro nos presenteie com isso aí. O horizonte é largo e o caminho é longo. O cavalo das Américas ainda deve ganhar o mundo.